Ainda faixa, avisa, quando eu chego na roda MC corre, quem ficar no caminho morre, quem ficar no caminho sobe Fica roncando muito que a Glock faz tu canta pra subir sem ser devoz Trinta no pente, trinta no porte, trajadão de Nike Lacoste Ligo o alerta, quando for entrar na favela, ou vai ficar sem bigode Soube, soube rapaziada, se pega a visão do bagulho, manda ele aqui pra nós Eu não tenho nenhum álbum dele ainda não, pelo visto Chefin, skatista, produção Huns e Dexter É isso aí, só no carro da Wall Street, eu acho que esse é o último som do álbum dele Se for programa mais algum, eu não tô sabendo, vamos ver Eu tô disposto, larga esse jogo por você Não faz isso comigo, eu não sei o que fazer Pode apostar em mim, eu não vou machucar você Não liga pras fofoca, eu só quero agradar você Então tá, vamos conversar, isso é sobre mim, não sobre você Já dá pra parar de me apontar, você quis brincar, eu vou ensinar você Ela passando na minha frente é uma delícia Descubro de Nike, descobri que tá skatista Em cima da cama é verdadeira adrenalina O ABL e a fera, acho que a gente combina Eu tô disposto, larga esse jogo por você Não faz isso comigo, eu não sei o que fazer Pode apostar em mim, eu não vou machucar você Não liga pras fofoca, eu só quero agradar você Vamos dar um rolazinho no shopping Paraná, Luiz Vitão, pegar um mapa, essa aqui é top E só as amigas, todas elas querem ibope Querem tá do lado, porque o chefinho deixa forte Abre o teto solar pra você ver essa paisagem Tamo em Cancun olhando pra praia no fim de tarde Paramo na rola, princesa, te trouxe um drink Pode beber, princesa, eu prefiro whisky Eu tô disposto, larga esse jogo por você Não faz isso comigo, eu não sei o que fazer Pode apostar em mim, eu não vou machucar você Não liga pras fofoca, eu só quero agradar você Te falo, sarnio, pô, love song de puto Te falo, skatista, eu li o nome e pensei em vários tipos de som Mas não pensei nesse aí Te falo, porque skatista não tem nome de love song Sarnio, pô, apaixonado na skatista é puto Peguei a visão Sarnio no som, pô, love song de puto acertou um verso da hora Tá romântico, tá romântico ele Assim, o meu verso da hora acertou um pontiline boa Gostei, veio com o flow tranquilo em cima do beat Tá porque o beat é bem tranquilo também Então veio com o flow tranquilo no beat Acertou uma dobra maneira, tá perto Gostadinho Acertou uma dobra maneirinha, pô Te falo, o som ficou da hora Maneirinho Sê melhora, sê algo teve de tudo Love song de... É... Som real, pô, underground Vários sons Mais comercial De tudo nesse algo aí Aí, o álbum foda Tô a pé reto Álbum foda Rapaziada, vejam só um peixe que vocês acharam Com o postulado, fã em Deus e na criança Comenta um bagulho top pra na galera, aquele reggae E ela na minha troca Ainda, caralho TEM!